Essa morena aí me envolve Vou jogar na mega porque acho que eu tô com sorte Me joguei no love, agora eu fecho com a love De rolê na praia, segundo hoje nós tá forte Procurei melhores pro meu bonde, agora engole Mesa, farta e cinema na sala da minha casa É eu mesmo na TV, ninguém segura, nós tem asa Minha mãe feliz hoje, ela vai almoçar na Itália Amanhã em Angra, pra nós dois, curti uma praia E aí, bebê, vai querer me assistir ou paga pra ver Sai do isso e vem curtir comigo fora da TV Brotei no grupo do WhatsApp com as bandida do Privé Estilo Neymar, camisa 10, o bonde em placa Driblando os comédia que tenta me apunhalar Nente milionária no corpo de um favelado Se eu tô de naveira, a mais gata quer colar Vai logo, pega o close, que eu tô de evoque Vai se arruma toda que mais tarde eu vou encostar Quer exclusividade, sobe pra hidromassagem Quer bolo de nota, a tropa vai patrocinar Quer sexo selvagem, só de sacanagem Cuidado com a mente, não vale se apaixonar Antes não dava nada, era só risada Hoje no peão elas vai se emocionar Estratégia, na bunda da bicha eu dou tapa Olha minha estratégia, puta, tampa a placa O time tem progresso, eles tomam susto, beat é Halloween Tá me olhando, cê quer dar pra mim? É que eu canto plano pra uns cantalcando Na bala ela surta e eu tô catucando Ela bem safada, sempre me instiga Balançando a bunda bem louca de bala Ela me avisa que eu ando sem crime Não preciso mais de arma Sou só mais um, favela do maluqueiro Morador do gueto, sonho desde o bicho E não me perdi por dinheiro Sei que a família vem primeiro Mas, primeiramente é preciso mudar Não basta só querer, tem que se adiantar Entregar pra Deus, basta acreditar Na beira do mar No conforto o time é primeiro lugar E as coisas lá em casa, as regras melhorar Dentro da nave vou me guardar Um sorriso no rosto, sempre o verdadeiro E a superação estampada no peito Crocodilo confortável embaixo do coqueiro E os picos se mudando inteiro O feitício voltou com o peixe Eu mando um ataque, ponto pra fazer o ataque Preparado pra atingir o seu ponto G Vou atacar, você vai descer Dentro da BM, sobe com tantos plaques E aí bebê, me chamou para o rolê Só me pediu para encostar Eu tô no jet, deixa eu barulhar Eu tô no jet, deixa eu barulhar Eu tô no jet de hornete com os moleque pela sul Ela joga o bumbum, patricinha Loira do olho azul Na minha base vai fumar, fumar, fumar Vai fumar, fumar, fumar Fuma, fuma, fumar, fumar É, quer caminhar pro lado mais fácil Te faz encontrar o final ruim da sua história Na selva, na lama, eu pisei sempre descalço Tem de ar de luta e também de ar de glória Na trajetória junto com o Big J Não corre atrás do sonho, rimando, fazendo nota Passando de vovo, as beat até se mora Se é povinho, chora, sigo fazendo história E de repente vem um frio na barriga Situação precária, o sistema que intimida Nunca tô sozinho e é isso que me motiva No meu coração, Deus sempre fez moradia Ah, Deus sempre fez moradia É a Goldein com a Love Funk Hoje a tropa tá forte Desce pra baixada com as gata que não se resolve Os moleque é lixo, conta um malote Conta com amor só em casa de muita sorte Na noite mineira, ela é baladeira Sabe que comigo jet é incomum Me liga mais tarde, hoje tem salseiro Quer me acionar no 031 Piscina de diamante, na taça tem espumante Já bolei um canque pra ficar mansinha Seu pedido sobe, seu mandato desce Suíte 14 tem o luxo que merece Pique maloqueiro, chave de enquadro Sabe que eu tô com dinheiro E pausa, no menino que tá de meota Cortando de giro, sei que recalcado Pause e fala, que eu tô traficando Que eu tô roubando Que o dinheiro que eu conto não é digno Mas quando a vaca tava magra, cês não me ajudou Nem me apoiou, nem incentivou Pelo contrário, debochou Tapa na cara daquele que disse que eu não chegaria Tô bem além do lugar que eu foquei pra chegar A tendência da banca é só melhoria Disculpa aí, se te incomodei, se te incomodei Pra tá onde eu tô, eu não parei Hoje é só cruco no pano, bolo, vou no poço A vez dependendo da ocasião Eu vou de Hugo, chique, elegante, chato, chucro Rico, novinho, marrento, abençoado, desbravo o mundo Não vou, deixa a palavra desmotivar a minha caminhada Nós é o Trump, não para, rico morde a cara Porque agora eu sou inspiração pra boneca Não vou, deixa a palavra desmotivar a minha caminhada Nós é o Trump, não para, rico morde a cara Porque agora eu sou inspiração pra molecada Deixa a palavra desmotivar a minha caminhada Nós é o Trump, não para, rico morde a cara Porque agora eu sou inspiração pra molecada Pelo menos nada, amém? E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!